De volta com o nosso Você Bonita, eu contei pra vocês que o assunto é muito legal. Vocês pediram pra ela voltar e falar de suplementações e chás, e claro que hoje chá gelado, né gente? Pelo amor de Deus, com esse calor, chá geladinho vai muito bem, que diminuem a absorção de carboidrato e gordura. Será? Aí ela vai contar tudo. Paulinha Castilho, nossa nutricionista, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, Carol. Amei essa ideia. Aliás, eu adoro chá, né? Já tô aqui com o meu bem geladinho. Vamos ver se eu acertei, se tá dentro da sua lista ali, mas fato é que eles podem ajudar bastante, né? Ajudam. A gente esquece, mas as primeiras medicações vieram dos chás, depois fizeram as coisas mais sintéticas, mas tudo que vem da natureza foi o que a gente usou na ciência, né? Então, ela é a base da nossa medicação. E os chás, eles são... Hoje em dia, eles têm fácil acesso, você consegue encontrar vários em qualquer lugar, só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na escolha deles. Às vezes, os pacientes falam, ah, eu vou ficar tomando chá de hibisco, por exemplo, né? Chá de hibisco é excelente, mas pode mexer com a pressão. Então, ah, eu vou tomar chá verde, também mexe com a pressão. O chá verde também, Paulinha. Também, porque eles são termogênicos, é o tema de hoje. Mas, em específico, o chá verde, ele tem a capacidade de quebrar a gordura, porque ele tem catecolamina na composição. Já tá aqui, né? É, o chá verde, exato. Aqui, ó, já vamos falar dele, então. Não, esse é o dente de leão, chá de canela. É esse, né? Tá aqui, ó, aí, é. E aí, essas catecolaminas, elas fazem lipólise, que é a quebra de gordura. Só que assim, gente, não adianta comer uma feijoada, né? E pensar que um chazinho vai resolver. Por isso que vem o suplemento, né? Existe o medicamento, o medicamento super conhecido, que é o Orlistat, né? O princípio ativo. Só que ele é muito agressivo, ele é uma medicação, ele consegue inibir cerca de 30% da absorção da gordura. Só que é desesperador. Então, é assim, quem consome uma feijoada, por exemplo, não consegue sair de casa, porque não tem um filtro. É muito rápido. É muito rápido. Agora, uma versão saudável dele é o Ocralin. Então, o Ocralin, ele é um suplemento também, com o mesmo propósito do Orlistat, só que esse princípio ativo já é mais natural. Então, pode acontecer de alguns escapes? Pode, mas ele vai agir de maneira mais lenta, onde você consegue se programar, se você estiver fora de casa, que é diferente da medicação do Orlistat. Mas, os dois são princípios ativos considerados naturais e depende aí da quantidade, que às vezes as pessoas consomem? É, o Ocralin é natural. O Orlistat já é sintético. Ele é sintético. Isso, o Ocralin já é vendido como um suplemento, né? Você pode encontrar aí em vários produtos que tem na composição, ou consegue comprar esse princípio ativo isolado. Ah, entendi. Mas o ideal é que ele esteja dentro de uma formulação. Então, já que a gente está com o propósito de quebra de gordura, é que a gente sempre pensa, né? De inibir a absorção de gordura, a gente sempre quer pensar em emagrecimento. Mas se eu tenho um colesterol alto, de alguém que não consegue baixar, é uma estratégia que a gente usa para diminuir essa questão da absorção de gordura. Então, todos esses suplementos que inibem a absorção de gordura, eles agem em cima de uma enzima que inibe a alipase. Então, o corpo entende que aquilo ali não absorveu, é como se fosse uma fibra. A fibra também faz isso. Pensa que a fibra pegou aquele alimento, a gordura ou o carboidrato, ela englobou ele para ser eliminado. Por isso que falam que uma dieta rica em fibra aumenta a absorção, né? Para a eliminação direta de gordura e carboidrato em excesso, que são as fibras solúveis. Olha, então assim, até para todo mundo compreender, você falou do chá verde e a gente comentou aqui do suplemento, certo? Isso, a gente tem o chá verde, acho que está ali, né? Desculpa, de novo, eu fico ali na cabeça, que loucura que era isso. Esse é para inibição de gordura, aí a gente tem o Olistat, que está aqui, e a outra substância que você comentou. Isso, que é o Ocralim, exatamente. Então, esses são os suplementos que a gente tem que manipular, tem que consumir em cápsula. Já as fibras, a gente pode encontrar tanto na alimentação, né? Tem até um estudo que ele fala, que se você consome uma maçã antes do almoço e do jantar, você consegue eliminar 200 calorias do prato, porque você diminui a absorção dessa quantidade de gordura, principalmente de carboidrato em excesso, pela fibra solúvel. Pela fibra da maçã. Exatamente, que é aquela fibra branca, né? Que é da laranja, daquela casca da laranja. Tá, e isso a gente pode acrescentar, que tem pronto, né? Exato, então quem não quiser comer a maçã, pode fazer um suplemento de fibra líquido, né? Que hoje em dia tem diversas marcas, é fácil acesso, na farmácia tem, e tem até os saborizados. Então você consegue já comprar e consumir aí, sem nenhuma contraindicação com relação a essa fibra. Vou lá, já volto, você vai contar que momento a gente tem que tomar esses negócios. E você fala, ah, então isso aqui é legal, isso aqui eu já vi, é fácil de comprar e tudo mais. Como é que a gente toma isso aí para o negócio só ter benefícios? Tá, eu volto já. E aí, conversando a respeito de chás e suplementações que podem nos ajudar, né? Inibindo ali a absorção de carboidrato e gordurinha das nossas refeições. E aí, deixei uma pergunta para a Paulinha, que é o seguinte, que horário e que momento, por exemplo, a gente tem que tomar o chá verde e as suplementações que você indicou? E até as fibras, né? É, eu indico tomar a suplementação sempre antes da refeição, né? Ah, vou comer uns 10 minutinhos antes de eu tomar a suplementação. E aí, pode acompanhar na refeição, para quem precisa tomar alguma coisa, as fibras, tá? O que que acontece? Essas fibras, elas têm uma forma, uma das formas de compra é elas têm sabor em pó. Então você também pode colocar na refeição, como se fosse uma farofinha. Entendi. Tá? Elas não têm gosto, vai se misturar ali e acabou. Ótimo, e dá um efeito bacana de diminuir a absorção de carboidrato. De carboidrato e gordura também, as fibras fazem os dois. Aí, o ocralim, né, que seria a versão natural de suplemento do olistate, seria antes da refeição. O chá verde, eu só não gosto que ele seja feito imediatamente após a refeição, porque ele pode inibir a absorção de ferro, né? Então a gente tem um conflito aí entre eles. Tá vendo, gente? Não é só um chazinho. É. Tudo tem estratégia. Então você pode consumir ele uns 30 minutos depois da refeição. E aí ele vai, principalmente para aquelas pessoas que ficam empachadas, têm dificuldade na digestão, vai melhorar essa questão da digestão. Ele vai ajudar na quebra de gordura e também ajuda a aumentar o metabolismo no emagrecimento. Então é mais uma estratégia para vocês usarem. Não adianta. Ele é ruimzinho de sabor, né? Mas tem um monte de benefício, a gente até faz um esforço. Mas, Carol, dá para fazer ele junto com limão, abacaxi, né? Então você pode fazer um sushá, né? Você pode pegar o suco de uma fruta, sempre natural, e aí você coloca ao invés de água o líquido do chá, para que você consiga diminuir esse sabor, porque ele é bem amargo realmente. Agora, eu estou olhando aqui para a canela, e a canela é muito legal também, né? Tem várias estratégias com canela, gente, ó. Para quem gosta de doce, né? Exatamente. A canela, ela também é um termogênico e ela ajuda a arrumar o metabolismo do carboidrato. Tá. Então, para que não fique tão inflamatório, para que diminua a absorção também. Quando usar a canela, só no chá? Não. Então, por exemplo, de manhã, em casa, eu faço um iogurte, né? E coloco lá umas sementes, umas fibras, e adiciono canela. Tá. Até outro dia eu estava em casa, eu falei para o meu marido, nossa, amor, cadê minha canela? Ele falou para mim, embaixo do seu joelho. Eu falei, meu Deus do céu. E eu procurando, procurando, falei, ainda tenho que aguentar essa logo cedo. Gente. E no final deve ter acabado, porque você deve estar colocando todo dia. Porque eu consumo demais, demais. Eu já não gosto do chá da canela, porque a canela, o chá da canela eu acho muito forte. É forte, mas eu acho que para quem gosta muito do aroma... Isso. Aí é... É, tudo bem. Tem até óleo essencial de canela, né? Eu também não sou muito da canela, assim, do chá, não. Do chá, eu acho ele muito forte. Eu acho que ele, não sei, ele talvez não me caia bem, mas já ela em pó, eu adoro em qualquer lugar. Ah, vou consumir uma fruta, põe canela. Abacaxi, eu falo para o paciente, né? Esquenta no microondas e põe canela. Porque aí você vai ter o benefício, né, dessa redução da absorção do carboidrato junto com a termogênese e também a canela inibe a vontade de comer doce. Entendi. Então ela é excelente, mas quem inibir mais é o cromo. É o cromo, então já vamos para o cromo. Cadê o cromo? A gente fala de um chá e de um suplemento. E de um suplemento, exatamente. O cromo está aqui ou está aqui, gente? Agora, ali, já achou que... O cromo, gente, ele tem tanto em cápsula quanto em pastilhas. Essa pastilha é uma delícia. Ela tem junto morosil. O morosil também é outra substância que ajuda no emagrecimento. Esse aqui é pronto? É, com sabor de uva, tem os dois. Que legal! É bem legal. É mastigável porque tem gente que não gosta muito de cápsula, né? Mas o cromo, ele age diretamente nesse controle da absorção do carboidrato. Ajuda a regularizar os níveis da glicemia. É excelente para quem tem diabetes, resistência à insulina. Até sope, né? Porque causa toda essa demanda inflamatória. E assim, os formiguinhas de plantão não têm opção melhor de suplemento do que o cromo. E ele tem uma absorção melhor no formato de picolinato de cromo. Tá. Sabe quem tem muito cromo na composição? O farelo de aveia. Ah, por isso que também melhora essa questão. E até aumenta a saciedade. Por que que tem aquela panquequinha low carb fit? Canela, farelo de aveia, ovo e banana. Porque ela tem compostos estratégicos para aumentar a saciedade, inibir a absorção de gordura e auxiliar no emagrecimento. Que sensacional. Aí, Glaucia, olha. Formiguinha de plantão, a Glaucia que gosta de chocolatinho. Já dá para dar uma... É um chocolate e um cromo. Um chocolate e um cromo. Eu vou colocar a perguntinha do público que escreveu para a gente, olha lá. Obrigada, Regina. Um beijo. Quais chás não são recomendados para quem controla, então, pressão alta? Paulinha vai responder já já. Falar da questão de pressão alta, né? Quais chás, então, não são recomendados para quem controla a pressão alta? Pergunta da Regina, Paulinha. Vamos lá. Dentro dos que a gente tem aqui na matéria, pensando na inibição de gordura e carboidrato, seria o chá verde, o hibisco, o gengibre e canela, tá? Aí, como alternativa, você pode colocar o dente de leão, que também está aqui. Então, aproveita e explica para a gente do hibisco. Isso. O hibisco, ele... Muita gente acha que ele aumenta a pressão, mas, na verdade, ele diminui. Só que, ah, eu tenho pressão alta, então eu vou consumir um que diminua a pressão. Não, porque ele vai causar esse desnível descontrolado. Então, a gente não recomenda, porém, ele tem substâncias que conseguem fazer com que o nosso metabolismo dê uma reanimada e comece a funcionar outras demandas que acabam trazendo esse benefício do emagrecimento, tá? Principalmente controlar essa absorção de carboidrato, ele ajuda na inibição da fome, mas tem que tomar muita cautela. O chá verde é termogênico, né? Não tem como, ele realmente tem bastante cafeína na composição, então a gente não pode extrapolar. A carnela, você comentou que também é termogênico, né? Isso, e o gengibre também. Aliás, o gengibre, além de termogênico, ele é anti-inflamatório. Quando a gente está com aquela febre, né? Parece que está murchado de gengibre e vem um suador. É, é maravilhoso. É, justamente o seu metabolismo reagindo, né? Junto com essa ação anti-inflamatória dele. Porém, o gengibre, ele também ajuda a inibir algumas enzimas digestivas que ajudam nesse processo de emagrecimento e também na redução do colesterol e até mesmo do diabetes. E é gostoso. Eu adoro. Sempre coloco um pedacinho no meu chazinho todos os dias. E vamos falar do dente de leão? O dente de leão é uma alternativa para quem tem essa descompensação na pressão arterial. E ele também vai trazer esse propósito de redução da absorção de carboidrato. Ele auxilia bastante no emagrecimento e também anti-inflamatório, além de ser diurético. Puxa, que bacana. Então, a gente consegue um resultado bem bacana. Por quê? É igual você falou, Carol. Ah, enche o saco, às vezes, de tomar só o chá verde, né? É, então mesmo. Então, você pode ir mesclando. Ah, hoje eu vou tomar o chá verde, amanhã eu vou tomar o hibisco, depois eu vou tomar o dente de leão, aí eu vou tomar o gengibre, aí eu vou tomar a canela, né? E aí, dentro disso, você pode ir suplementando. Na suplementação, o melhor que controla carboidratos depois do cromo é a faziolamina, que é o extrato do feijão branco que está aqui na frente. Ela é um sucesso, né? É o que a gente tem de mais natural, essa fibra, ela vai inflar no seu estômago. Tem gente que vai falar assim, ah, pra mim não funciona. Funciona, é que você toma pouca água. Porque a fibra, ela tem que inflar. Se você toma pouca água, ela não infla e do jeito que ela entrou, vai sair. Tem que tomar muita água. Tem que tomar. Mas agora eu tenho uma pergunta pra você. Até bem pouco tempo, a gente não tinha essa suplementação aqui no Brasil liberada. Porque fora é o Carb Intercept, né? Que eles falam e lá é liberado, você compra e tal. Hoje temos. Tem. E é igual. É a mesma ou é diferente? Não, ela é igual, a faziolamina, que é o extrato do feijão branco, ela é igual, ela é pura. E a gente sempre vai consumir ela antes da refeição com bastante água. O ideal seria de 30 a 20 minutos, porque ela vai ter que inflar. Aí se você não consumiu, ela vai embora. Vai no seu processo digestivo. Então 30 minutos antes, bebe bastante água. Exatamente. E depois a refeição. E o que você pode fazer manipulado junto é a quitosana. Só que a quitosana é a casca do camarão. Então quem tem alergia, não pode. Por isso, gente, que tudo tem que ser feito e elaborado pra você. Você tem que pensar certinho na questão da quantidade de fibras, combinação. Acho que é esse roxinho aqui, ó. Isso. Então, mas por exemplo, a quitosana não é muito parecida com aquele natural que você falou? O cromo? Não, o outro de gordura. O alistate? Não, esse é o... Ocralim. Isso aí, ocralim. Ocralim, ele tem o propósito da gordura, né? De redução, inibição da pressão de gordura. A quitosana, a faziolamina e o cromo é do carboidrato. É de carboidrato. Exatamente. Ah, eu pensei que a quitosana era de gordura também, era de carboidrato. Ela ajuda, ela ajuda. Tanto é que ela é um aliado pra quem tem colesterol alto. Mas como ela é uma fibra solúvel, ela vai fazer os dois. Mas tem mais estudos falando sobre o carboidrato. Entendi. Que legal. Vamos pra perguntinha do público, então. Gostaram, meninos? Eu gosto aqui, ó. A Paulinha entregando tudo. Como sempre, eu só de olho no celular dela, bombando ali, ó. Seguidor, seguidor, seguidor. Amém. Tá vendo? Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Rosa, obrigada. Um beijo. A maçã pode ser ingerida depois da refeição como sobremesa pra ter essa ação das fibras solúveis? Não, gente. Vai ter que ser... É pra limpar os dentes, né? Todo mundo fala. Tem que ser antes, porque a fibra tem que estar antes no estômago, no processo digestivo pra receber esse alimento e já trazer ele pra fora. Se você consumir depois, pode ser que você, já no início da sua digestão, já vá absorvendo e aí não tem como voltar. Não dá certo. Tá certo. Vamos pra próxima, olha lá. Cris, obrigada. Qual o chá mais indicado pra quem tem tiroidite de Hashimoto? Ou que também não possa, né, fazer isso. Toda essa parte de restrição da tireoide, a gente toma muita cautela, tá? Mas a gente pode usar o dente de leão, o chá verde, só que tudo dentro da medicação e da dosagem que aquele paciente consome. Tentem não se automedicar. Suplemento, esquece, só com um nutricionista, médico, mas a parte de chás aí poderia ser o dente de leão e o chá verde, sim. Sem problemas. Paulinha, adorei. Ah, eu também. Que já estouramos tudo, mas eu arraso. Contei fofocas de consultório aqui. Muito bom, muito bom. Certamente vão te perguntar, né, as marcas e tudo onde a gente encontra, esse daqui, tá, 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 o da balinha, e isso aqui é acessível. Ah, sim, sim. É acessível, gente. Então isso que a gente, né, fica feliz em poder entregar esse conteúdo aí. Todo mundo já colocar em prática. Claro que lembrando, atividade física e a dieta. Ah, nada é milagre, gente. Não é? Não adianta comer feijoada e um negocinho de okralhinha que não vai dar certo. Não se esqueçam dessa parte. Vai lá no Instagram pra segui-la. Paula Castilho é nutricionista e você encontra no Instagram, arroba NutriPaulaCastilho. Arroba NutriPaulaCastilho. Tudo junto já encontra o trabalho dela. Obrigada. Obrigada, Carol. Mais uma vez, sempre. Adorei. Eu também. Parabéns, adoro. Até a próxima.